A Jenny Miranda vai tomar uma última medida pra conseguir conhecer o seu neto Caleb. Vamos ver se ela pode fazer isso ou não, vou revelar aqui. Olha, o que acontece é que ontem a Jenny deu uma entrevista e ela disse que quer muito conhecer o Caleb e que vai conhecê-lo. O bebê tem apenas dois meses e ela disse o seguinte, eu tava apenas esperando terminar o resguardo, né, pra não secar leite, essas coisas, mas parece que já secou, já acabou o resguardo mesmo. Eu tava esperando pra não jogar a arco em mim, né, mas agora sim eu vou entrar na justiça pra ver meu neto, porque existe uma lei, ele é sangue do meu sangue, eu posso ver ele. Eu tenho esse direito, assim como o pai pode ver o filho, a avó pode ver o neto. E a Jenny disse que vai entrar com esse processo a partir de agora, que a Bia Miranda pode não gostar, pode querer proibir, porém que não tem esse direito. E a Bia já disse diversas vezes que quer a Jenny distante do filho dela, não quer que a avó conheça o seu filho. E aí, a Jenny pode entrar na justiça e conseguir essa visitação? E eu fui atrás, porque eu, vou ser sincero com vocês, que eu não tinha esse conhecimento. E aí eu fui ler o artigo 589 do Código Civil, que diz o seguinte, O pai ou mãe em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo que acordar com outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Ora, Mark, mas esse artigo só fala de pai e mãe. Acontece que em 2011 foi criada a lei 12.398, que incluiu um parágrafo nesse artigo aí do Código Civil, e conforme você pode observar aqui, no parágrafo único diz, O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente. Então sim, a avó tem direito de visitar a criança. O que pode acontecer é a Bia Miranda rebater na justiça que talvez não fosse bom para o Caleb que a Jenny ouvisse. Então a Bia pode apresentar argumentos para mostrar que não seria seguro a Jenny visitar o neto. Mas eu ainda assim acho muito difícil o juiz negar esse direito. Mesmo que ele acredite na tese que não é seguro, ele poderia colocar ali um guardião, ou seja, a Jenny visita, mas vai ter alguém vigiando. É muito difícil que o juiz negue essa visita, mesmo que a Bia apresente vários argumentos. Então sim, se a Jenny entrar na justiça, a Bia pode espernear, pode não gostar, mas ela poderá ver o neto. Olha, eu realmente acho a briga das duas muito pesada. Acredito que não vai ter fim, porque já foram acusações muito pesadas. Esse negócio da Jenny falar que a Bia ficou com o próprio pai, são coisas pesadíssimas que talvez não tenha perdão, mas eu espero que tenha. Espero que um dia as duas se resolvam. Agora, o pequeno Caleb, é bom que ele conheça a avó. Com todos os defeitos, ela é a avó dele. Mas afinal de contas, o que você acha a respeito disso? Acha que a Jenny, mesmo com todos os defeitos, porque sim, ela tem muitos, mesmo com todos os erros cometidos, ela deveria conhecer o neto? Me diga aí, eu quero saber a opinião de você. Por enquanto é só, muito obrigado, até uma próxima e tchau!